Oi gente, maravilhoso dia pra vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma live. A gente tá aqui na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Águia de Aia. E a gente vai fazer uma loucura de amor aqui pro Rodolfo. Ele tá fazendo aniversário, e a esposa Karina, a sogra Jandira, o sogro Girvan, a filha, a família toda tá fazendo uma loucura de amor pra celebrar essa data mais que especial. Então a gente tá se preparando aqui pra fazer essa homenagem, e vai ser numa oficina mecânica. Então você imagina a reação dele e da galera lá. Então vamos ver qual vai ser a reação dele. Eu vou trocar a câmera aqui, pessoal, pra vocês acompanharem a gente nessa aventura. A gente tá aqui na Águia de Aia, agora nós vamos procurar a oficina mecânica, que chama Melcar. Vamos procurar o Rodolfo, vamos ver aonde que é. Pra vocês acompanharem a gente aí, pessoal, que vai ser uma loucura de amor bem legal. Ele vai curtir bastante, vai se emocionar, porque a família fez um áudio personalizado. E os áudios são muito emocionantes, pessoal. Vocês vão curtir pra caramba. Vai ser muito legal, vai ser bem divertido essa homenagem. A loucura de amor é aqui na frente. A gente tá pertinho aqui já, ó. É no 4.033. A gente tá no número 4.100. Então vamos procurar a oficina mecânica aqui, ó. O que eu já acho é ali pertinho, ó. É a Melcar. Então vamos ver qual vai ser a reação. Como é que a gente vai chegar. Vamos chegar chegando. Vamos lá, Miguelita. Bora. Liga os ladinhos da frente. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a reação. Eu acho que eles vão curtir bastante aí. Vamos ver a reação dele. Eu acho que ele vai curtir bastante. Vamos ver agora. Ux, que eu vejo aqui. Pode ser do... Praia se fazer assim mesmo. Isso mesmo. É? Olha lá, ó. Tá saindo. Ah! Vamos ver agora, ó. Olha a reação dele. É pra você, Rodolfo! Vem pra cá, Rodolfo! Parabéns! Feliz aniversário! Pessoal, vamos ver a reação dele. Vamos ver como vai ser a reação dele. Miguelzinho vai fazer a filmagem pra vocês aqui. Vamos acompanhar. Bom, meu amigo, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha de verdade. É de coração e é o que eu acredito. Em primeiro lugar, bom dia. Valeu! Me perdoa se eu tô atrapalhando você aqui no seu meio de trabalho. Mas é por um bom motivo. Quando... Quando sua família... Me chamaram... Quando me chamaram pra... Pra te dar esse presente... A Karina... A Karina... A Janjira... O Gervan... A sua pequena... Eles... Eles se entregaram de corpo e alma pra mostrar pra você o que eles são capazes de fazer pra você e por você. E se você me permite, eu vou dar até um depoimento pessoal. Tem muito homem que olha o carro de loucura de amor e o cara fala assim... Deus me livre receber um negócio desse. E eu sempre falo pra esse cara... Fique tranquilo. Você nunca vai receber. Porque nenhuma mulher vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem que não merece. Já começa por aí. Esse tipo de homenagem, só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher tem o privilégio de receber. Não é qualquer homem. É o homem. É o filho. E de verdade, meu amigo, se tem uma coisa que eu odeio fazer... É parar o meu carro pra fazer as pessoas pagarem nico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo... Contrato empresa ruim, você vai receber coisa ruim. A minha missão aqui é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua família tem por você... E transformar isso em algo visual. De coração, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. Que é a força da palavra família. Eu sempre falo que na vida, a gente sempre vai receber dois tipos de presente. O presente que tem preço e o presente que tem valor. E eu vou te dar um exemplo. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. Presente que tem valor. Vocês. Vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. Isso é valor. O que eu quero dizer pra você, meu amigo. Feliz o homem que tem o privilégio de compartilhar sua vida e sua história com uma mulher que vale a pena. Porque tá cheio de homens, Zé Ruela, que a mulher chega pro marido e fala assim, amor, você me ama? O Zé Ruela responde, você sabe, eu não preciso falar. Tem mulher casada com os homens, Zé Ruela, que a mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra um fogão. Uma panela elétrica, um micro-ondas, reforma a cozinha. E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou, amor? É pra você. O que eu quero dizer pra você, meu amigo, é simples. As coisas mais importantes da nossa vida, elas não estão atreladas a dinheiro. Parabéns, de verdade, por ser tão amado, mas principalmente merecedor da sua menina. Pode bater palmas que ele merece aí, pessoal. E a dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Miguel, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson e o nome de fofoqueira, eu vou te falar. Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 700 mil seguidores e vídeo com mais de 10 milhões de acessos. Vou até fazer uma coisa que eu raramente faço. Mostra aqui, Miguel. A Melcar Diagnóstico de Serviço. Isso. Mostra a galera aí. Dá tchauzinho aí, pessoal. E eu acredito que a sua mulher deve estar acompanhando essa live. Então, queria convidar o pessoal pra ficar mais pertinho do nosso homenageado. Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho, porque ela é pra você. A Melcar Diagnóstico de Serviço. Que Deus te abençoe. Eu estou aqui com a mamãe pra te dar um presente. Feliz aniversário que o Senhor te ama e a mamãe também. Rodolfo, para Deus, filho. Oh, chegou a hora, hein, filho? Ah, Rodolfo. Eu não sei nem o que eu gostaria de dar pra você, sabe? Uma coisa assim, sabe, que não existe. Porque você é uma pessoa tão maravilhosa, filho. Você sabe o amor que eu tenho por você, tá bom? Então, eu quero desejar pra você tudo, tudo, tudo mesmo de bom, sabe? Tudo, tudo. E eu ia aqui e falar pra você que você pode contar comigo, como você sempre contou. Eu também, você sabe que teve um momento que você me ajudou tanto, sabe? Quando a minha mãe estava enferma, você vinha lá da sua casa pra colocar ela na cama, sabe? Eu olhava aqui, mas quando você chega aqui e grita, sogra. Tem gente que fica aqui e grita de você falar assim, sabe? Então, tem tantas coisas, sabe? Tantas coisas que a gente passou junto, coisas boas, né? Coisas tristes, momentos tão maravilhosos. Então, eu quero falar pra você que você é uma pessoa maravilhosa, viu? E que você continue contando comigo, assim, com as suas sobras. Continua me gritando lá, a hora que você chegar. E, sabe, tudo isso é muito bom, muito bom mesmo. Você sabe que a gente já está na reta final, né? Que a gente não está na hora. Estamos tudo velhos aqui, então... Né? Mas, nesses momentos, você pode saber que eu vou levar no coração, tá? Fica com Deus. Se não, eu vou chorar. Deus abençoe, viu? Parabéns, meu amor. Muita saúde. Que Deus continue te abençoando. Com tudo de melhor pra você. E alivie todos os seus sonhos. Porque eu vou ser uma pessoa muito especial pra mim. Você me ensina a cada dia a ser uma pessoa melhor. Muito obrigada por sempre estar ao meu lado, nos momentos tristes, nos momentos alegres. Por ser sempre o meu grande companheiro, o meu grande amigo. E por ter dado o nosso grande presente, que é a nossa filha, que é o fruto do nosso amor. Muito obrigada por tudo. E que o seu dia seja maravilhoso, porque você merece tudo de melhor. E eu te amo pra sempre, meu amor. Te amo muito, muito, muito. Que o seu dia seja maravilhoso, viu? Um grande beijo. Eu sempre falo que tem muita gente que as vezes olha um carro de loucura de amor e a pessoa fala assim, Meu Deus, que mico. E eu sempre falo, mico é não ter ninguém pra amar. Mico é relacionamento falido. Mico é você estar casado por causa da casa, por causa do carro, por causa dos filhos. Mico é você ir pra sua casa e se sentir só. Mico é a pessoa não ter o privilégio de ter uma sogra como amiga. Mico é a pessoa não conhecer o significado da palavra família. Eu sempre falo que se você olhar pra sua família, se vocês olharem pra minha, e se vocês olharem pra família de vocês, vocês vão perceber que os mais cafonas e os mais bregas da nossa família são sempre os mais felizes. E por quê? Porque eles olham o amor com amor, não com ironia ou deboche. Tem mulher que olha o carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Se meu marido faz um negócio desse pra mim, eu saio correndo. Geralmente esse tipo de mulher se relaciona com o homem que ao invés de dizer eu te amo, agride. Eu sempre falo que pra receber loucura de amor, a mulher tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou deboche. Eu sempre falo que a mulher tem duas escolhas. Escolher o homem que vai fazê-la feliz ou escolher o homem que vai fazê-la triste. Porque eu falo sempre, mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer. A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. O resto, elas conseguem tudo sozinhas. Na minha opinião pessoal, de verdade, Rodolfo, O maior presente que você tá recebendo da tua mulher, da tua filha, da tua família, da tua sogra, Na minha opinião pessoal, nem é loucura de amor. O maior presente que você tá recebendo da sua família chama-se tempo. O tempo que a sua família se predispôs pra te dar esse presente, pra te dar esse momento. O tempo que os seus amigos pararam aqui, ó, tá todo mundo aqui, ó, pararam a oficina. Pode dar uma geral aí, Miguelzinho. Pararam pra te ver, pra compartilhar esse presente e esse momento com você. Por isso, meu amigo, parabéns, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Pode bater palmas que ele merece, não é essa mesmo aí, galera? Agora, Rodolfo, eu acho que sua mulher deve estar vendo você na nossa live. Quando você higienizar suas mãos, vou higienizar o microfone. Agradecer da galera. Então, eu tenho uma palavra pra expressar o que eu tô escutindo e eu tô muito feliz. É uma coisa que eu gostei. O jeito que preservar é... É união de família, tá? Como sempre dá, eu tô com a minha família, com a minha filha, então... Pra mim, você vai mandar presente. A galera parou aqui pra me prescindiar, então... Isso é uma coisa que vai ficar guardado dentro do meu coração e... Jamais vai apagar. Então, eu queria agradecer o pessoal lá de Amelcar, a família da oficina... Minha esposa, a minha filha, a minha sogra, a minha mãe... O pessoal do mundo lá de casa, eu tô muito feliz. Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas pro nosso homenageado aí, pessoal. Olha, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu faço loucura de amor, eu gosto muito de falar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu acredito. E uma coisa eu vou falar pra você. Primeiro, você quer saber se um churrasquinho no boteco é bom? Tem que ter um cachorro do lado. Você quer saber se uma oficina é boa? Você olha os mecânicos limpos. Essa é a diferença, velho. Parabéns, parabéns pelos profissionais. Parabéns pela família. Agora é o seguinte, pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram. Mas se alguém já ouviu, dá uma força aí. E solta a voz, galera. Parabéns pela família. E pro redor, com uma, e passa uma criada, é o Pico. Rodolfo, eu queria que você ficasse aqui atrás do carro um pouquinho, meu amigo. Vou pedir até pra você colocar aqui em cima do carro aqui o bolo. Isso. Coloca também a cestinha. Mas, pessoalmente, galera, vamos cumprimentar o nosso homenageado. Bora cumprimentar o Rodolfo aí, pessoal. Vamos cumprimentar o Rodolfo aí. Vamos cumprimentar o Rodolfo aí. A salva de calma para o nosso homenageado. Parabéns pelo ser tão amado, merecedor da sua homenagem. Se prepara, porque hoje você vai dormir pelado, meu amigo. Manda um beijinho pro seu amor. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Nas filmagens, Miguel. Pessoal, a gente está aqui em frente. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pela confiança, pela audiência, principalmente pelo horário, tão cedo. E vocês já compartilhando com a gente esse momento. Quero agradecer de verdade a esposa, a família toda do Rodolfo, que deu a missão de pegar esse amor e transformar isso em algo visual. Obrigado de verdade pelo carinho, por confiar em mim. Eu sempre falo que as coisas mais importantes da vida da gente não estão atreladas a dinheiro. A gente fazendo uma loucura de amor numa oficina mecânica, onde muita gente achou que ele ia pagar o maior mico da vida dele. Ele, na realidade, teve uma das suas maiores emoções. E essa é a nossa proposta. Fazer um trabalho pra pessoa ter orgulho do que está recebendo e não vergonha. Essa é a nossa missão. Loucura de amor é muito mais do que um carro decorado soltando fogos e entregando presente. Eu sempre faço isso. Falo isso. Qualquer um pode fazer. Agora eu, minha equipe, a gente está aqui preparado pra fazer uma loucura de amor diferenciada pra vocês. Tá bom? Obrigado pelo carinho, pela confiança, pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima live, que à noite tem mais. Valeu! Fui!